Música E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Wellington aí do canal Pássaro de Cia E hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre a muda encruada nos pássaros Como que acontece a muda encruada, como resolver aí ou tentar resolver, beleza? Então vamos lá, vamos começar aí Bom galera, antes de começar a falar sobre a muda encruada Eu vou conversar com vocês um pouco sobre o que é a muda de penas Muda de pena é um processo natural que acontece anualmente aí com as suas aves Ela cai todas as penas do corpo e repõe penas novas, certo? Durante esse processo de muda é importante que o seu pássaro descanse o máximo possível É importante que você não o estresse É importante que você forneça uma alimentação bem completa Não só durante a muda e sim também durante o ano inteiro Não vai dar alimentação boa só durante a muda, tem que ser o ano inteiro Importantíssimo isso, beleza galera? Bom galera, o que é a muda encruada nos pássaros? Bom, a muda encruada acontece quando o seu pássaro começa a mudar de pena E essa muda de pena acaba travando Para de mudar de pena, certo? E aí ele fica com as partes carecas, sem pena, sem rabo Trava totalmente a muda Bom galera, o que pode causar aí uma muda encruada, né? O que pode fazer com que seu pássaro pare a muda? Bom, piolhos pode travar a muda do seu pássaro Vermes, alergias, distúrbios hormonais, certo? E também carências nutricionais, né? Que é uma alimentação pobre, né? Vamos supor que está faltando algum nutriente aí Para completar a alimentação do seu passarinho, beleza? Então tem que ficar muito atento Que a maioria dos problemas que os criadores têm É por fornecer uma alimentação pobre, certo? Então, reveja aí a alimentação da sua ave Que com certeza, depois que ela sair dessa muda encruada Ela não vai ter mais muda encruada, beleza pessoal? Bom galera, algo que pode influenciar também De fazer com que seu pássaro pare a muda São aí algumas causas psicológicas, certo? Bom, estresse, né? Medo, susto Às vezes seu pássaro toma um susto Pode acontecer de travar a muda Presença de outros pássaros cantando perto dele Muito próximo Ou até mesmo se vendo É importante que você separe um do outro Durante esse processo de descanso, certo? Bom, o que pode causar também É mistura de aves Vamos supor que você tem um viveiro Aí você solta tudo lá, tudo junto Isso também pode fazer com que o seu pássaro Incrua a muda de pena Às vezes vem uns amigos meu perguntar pra mim Ué, eu fiz um viveiro grande E eu posso soltar os meus passarinhos tudo junto? Fala, ó, pode soltar Ah, mas eu não dou Eu não aconselho fazer isso, certo? Porque pode acontecer de brigar Pode acontecer de causar aí também uma muda encruada Beleza, pessoal? Então tomei muito cuidado Sem contar que você pode perder a sua ave Já pensou que se acontece uma briga lá dentro E você não tá perto pra ver Sua ave vai entrar em óbito e você nem vai ver, certo? Então, bom, galera Ano passado eu tava com um problema de muda encruada Com um dos meus pássaros Como que eu resolvi problema de muda encruada? Eu aconselho vocês procurar um veterinário, certo? Porque com um veterinário ele vai examinar a sua ave Vai ver o porquê que a sua ave tá com a muda encruada Pode ser piolho, pode ser estresse, pode ser falta de cálcio Pode ser uma das coisas que eu falei pra vocês, certo? Então, na maioria das vezes A muda encruada, ela ocorre por causa de estresse Ou às vezes, tipo, eu tenho um passarinho mudando e ele é um passarinho que não para Ele canta o ano inteiro, certo? Aí o que a pessoa faz? Vai lá, pega o passarinho e tucha ele no outro pra demandar de cara Ou coloca ele pra reproduzir, certo? Isso vai fazer com que o seu passarinho nunca mude a pena, galera Pode acontecer de encruar a muda de pena fazendo isso Então, durante a muda de pena Eu não tô falando pra você pegar o seu passarinho Colocar uma capa e largar lá na parede É importantíssimo, durante a muda, você fornecer uma alimentação bem completa Banhos de sol, todos os dias banho de sol Banhos com água Pinha duas gotinhas de vinagre de maçã Isso vai prevenir também o ácaro, né? Que é aquele espiolinho que o passarinho pega Então, frutas e legumes, né? Alimentação completa, como já falei Banhos de sol Às vezes você pode dar uma vitamina também Pra evitar que ele encrua a muda de pena E saia com a plumagem bonita, certo? Eu costumo dar complexo vitamínico Ou um polivitamínico durante o processo de muda Ajuda bastante Resolve aí Tanto é que o passarinho que eu tive ano passado Com muda encruada Foi um passarinho que eu peguei de um colega meu, certo? E aí eu mediquei ele aqui E ele soltou as penas Ficou muito bonito, galera Então, se você tá com um passarinho Com uma muda encruada E você sabe que foi por causa de estresse O que você vai fazer? Compra o medicamento Canto lindo e iodo Certo? Ele vai ajudar com que seu pássaro Passa a muda de pena As cachorra latina aí, galera Então, dê um cantulinho do iodo Forneça uma alimentação completa Reveja se não tá faltando cálcio, certo? Porque muda encruada Pode ser falta de cálcio também, certo? Não se esqueça Um banho de sol essencial Tira o seu passarinho pra fora Dê um banho de sol Mais ou menos uma meia hora Guarda Põe ele na sombra depois, certo? Troca a água Porque a água vai tá quente Faça o manejo corretamente aí Que você não terá problema E se você tem o problema Faça do jeito que eu falei Que ele vai soltar por margem Uma outra dica importante Que é válida Muita gente pergunta se funciona Já fiz e funcionou Que é colocar um prego virgem Na água do pássaro, galera Parece besteira Mas ajuda também Faz com que o pássaro solte a muda Então pegue um prego grande Um prego que você sabe Que ele não vai engolir Coloque no bebedouro lá E deixa lá o prego durante o dia Depois você troca a água Coloca o prego de novo Vai fazer com que ele solte aí a muda Tem gente que já fez também Com carvão vegetal, galera Coloca o carvão no fundo da gaiola Lembrando que é bom Aquela gaiola com proteção Dizem também que ajuda Pra soltar a muda Só que esse processo eu nunca fiz Mas parece que funciona assim, galera Eu já vi a respeito em muito lugar aí E parece que é viável, beleza? Então espero que vocês consigam aí Cuidar da sua ave, né? Fazer com que ela solte a muda Certo? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não deixe de deixar o gostei aqui embaixo Se você é novo aqui no canal Se inscreva Inscreva no canal 2 também lá Como já falei em outros vídeos Um abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Falou! E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Vamos lá. Vamos lá.